É especial a vida de muitas pessoas, inclusive na minha, porque eu acho uma das pessoas mais lindas que eu já ouvi. A gente vai fazer só um pedacinho dela e a gente não vai fazer a ideia. Não, a gente vai deixar o seu sábado, a gente vai dar embora. A gente vai fazer a minha casa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL